Acabei aqui de beber água, a gente tinha acabado a contagem regressiva. E aí, galera, beleza? Bom domingo a todos aí, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Rodrigo Vaz, o canal que mais sorteia rifas do planeta pra vocês. Tô com esse óculos aqui, cara, não é porque eu quero ser engraçado, não, porque eu tô com a cara inchada, tô com a cara inchada, parece que eu não dormi nada, mas pelo contrário, eu tenho dormido muito, dormido bem, descansado bem, eu tô assim, é muito gripado, tô com a gripe aberta. Absurda, não é Covid, já fiz testes aqui de antígeno, fiz o teste sexta-feira, enfim, na sexta-feira também tomei a terceira dose aqui, então, tava aqui baleado na sexta, ontem, hoje eu tô um pouco melhor já. Mas, enfim, cara, sejam todos aí muito bem-vindos. Começando essa live aqui hoje, a gente vai sortear duas rifas, Zenfone 8 e Moto Edge 20 Pro. Galera que quer participar não sabe como ainda, aqui na descrição da live tem o link das rifas ativas, lá no meu perfil fixado no Instagram também, você encontra lá esse link de rifas ativas. E estamos aí transmitindo simultaneamente YouTube, Facebook e Twitter, tá, gente? Então, até mandei nos grupos agora os três links pra vocês aí, tem pessoas que preferem assistir desde uma plataforma ou de outra, não tem problema. Essa semana, estejam atentos aí, que a gente vai ter vídeo do Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro, e também eu vou fazer a transmissão ao vivo do lançamento Redmi Note 11 Series, versões globais, que eu não sei ainda quais vão ser. Vou saber junto com vocês na quarta-feira, se eu não me engano, vai ser 9 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Vamos dando boa noite aqui pra galera, e eu já vou explicar um pouquinho sobre as rifas, vou explicar o que que rolou nessas rifas aí que teve um um ponto aí bem específico, bem especial, eu já vou explicar pra vocês, tá? Vamos dando boa noite aqui ao Ivair pô, like dado, primeiro comentário e já me lembrando do like galera, vamos deixar o like aí compartilha a live, se inscreve no canal, marca o sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem, mas cara, deixa mesmo o like, não é só de dar boca pra fora não, deixa o like aí que ajuda bastante, tá? O engajamento do canal tá bem fraco, bem ruim, a gente vai levantar isso. RC Moedas na área aí, bem-vindo Romulo Soeiro nunca pensei que sentiria saudade das lives com rifas demorou, mas saiu pois é, eu vou explicar já por que que demorou e vou explicar também por que que saiu se não fosse isso, não teriam saído Romulo, tu vai entender já boa noite, boa sorte a todos Renato Francescato, boa noite só prestigiando o canal e boa sorte a todos, me digam por favor como é que tá aí o meu áudio e a imagem, se estão saindo bem fiz os testes aqui de internet tá tudo certo, mas se tiver algum problema vocês me digam aí por favor nos comentários, tá? E eu consigo responder aqui todas as plataformas tudo integrado aqui YouTube, Facebook, Twitter fica tudo aqui, tá? André Silva grande Andrezão, cara rei de Copacabana aí sim, Rodrigão tô de volta, irmão o André acabou de comprar já tava um tempinho fora aí teve uns problemas pessoais, particulares e aí voltou agora em grande estilo já comprando o Xiaomi 12 e 12 Pro as rifas links aí na descrição, tá? tamo junto Andrezão sucesso, irmão Gilson Pinto Moura boa noite Iaperi chegando pra ganhar boa noite, cara bem-vindo Alisson Pintos direto aqui do interior do Ceará abraços, pronto não dá pra ler direito com esse óculos eu vou tentar aqui e vamos lá Superman Brasil boa noite, galera boa live a todos dado o sopro no like 30 é isso vamos deixar o like aí o Andrezão é verdade, irmão esse é o melhor canal do YouTube pô, obrigado valeu André Marcos Coelho Lopes também tomei a terceira dose ontem estou com o braço dolorido e meio molenga faz parte o Superman mas Superman não sente dor de nada cara a gente que é mero mortal é que fica ruim dos negócios aí valeu Superman obrigado pela presença aí manda abraço pro Batman também Tiago Alves Cristiano Boza, boa noite boa noite áudio e imagem ok Renatão dando feedback também André Silva valeu irmão tamo junto Wellington Godoy boa noite Henrique Brito boa noite Rodrigão o cara quer os dois boa sorte cara obrigado por participar Cristiano Ele Natal não entendi mas enfim Eduardo Oliveira Silva Mestre Rodrigo boa noite bem vindo cara Claudinei Souza eu também Renildo Basquiat deu certo ah então já vou falar já cara deu certo Carlos Alexandre parabéns pelo canal meu amigo inspiração pra todos pô obrigado Carlos valeu mesmo cara de coração brigadão palavras aí são sempre muito bem-vindas Cristian Santoni é isso? Botou só acho que é isso cara com esse óculos aqui ficou horrível tô na área bem-vindo irmão bem-vindo Letícia Branco boa noite diretamente de Negreira Letícia manda um beijão aí cara pra família toda obrigado pela presença essa semana a gente ficou esse final de semana né a gente ficou sem se reunir a galera tá meio meio positivo aí todo mundo meio meio esquisitão mas se Deus quiser vai passar vai dar tudo certo obrigado aí um beijão pras meninas abração impedinado e tamo junto Tiagão Tiago Matias boa noite parabéns pelo canal obrigado cara o André dizendo que tá indicando meus clientes pra participar do canal e das rifas cara o que eu puder ajudar tamo aí obrigado André o André já ganhou algumas rifas aqui algumas vezes depois você diz aí André quantas rifas você já ganhou o André tem uma loja em Copacabana depois coloca o endereço aí a gente faz o jabá não tem problema não André que vende acessórios películas fones de ouvido cases speakers em Copacabana ali no centro da muvucada toda ali o cara é que manda ali gente boa demais ainda não nos conhecemos pessoalmente mas em breve isso vai mudar Tiagão Tiago Matias boa noite parabéns obrigado cara Edgar André Blanco lá pelo Facebook meu amigo de Facebook de Youtube daqui de onde a gente vive da vida toda da vida toda de dois um ano e meio pra cá né Edgar parceiraço também que tá morando aqui com a gente e tem um canal já fiz um vídeo com ele falando sobre trabalho aqui no Youtube Edgar tem um canal chamado Galícia Truc veio do Brasil pra cá chegou aqui se tornou se transformou num caminhoneiro o cara veste a camisa e criou um canal aí pra falar sobre isso contar a vida dele toda ali as rotinas dele como caminhoneiro aqui na Galícia canal Galícia Truc bem-vindo irmão uma ótima semana aí cara Vitor Stabli boa noite a todos Oneir Correia boa noite a todos abraço aqui do estado do Espírito Santo abraço pra todos aí cara o Cristiano estou em Natal assistindo já virei fã do canal obrigado cara abraço pra todos aí também de Natal Marcos Vinicius você é melhor obrigado cara valeu pela força boa noite carecudo agora tu entrou pelo Galícia Truc né safado boa noite cara Renatão vamos lá Rodrigo sabe quando saem as versões globais da família One Plus 10 não sei ainda cara estou doido para saber também para pegar o aparelho pois é vamos ver beijão aí Letícia já já estaremos todos juntos se Deus quiser Henrique Brito não faz isso por menos vai que vai o Sergião mandando recado para ele aí Júnior César boa noite top o canal obrigado Júnior valeu Carlos Augusto boa noite Rodrigo Rio das Ostras na área meu conterrâneo abração também para todos gosto bastante tenho conhecidos aí Rio das Ostras também cara muito bom Cássio Victor boa noite Margarida Santos salve bem-vinda melhor e mais completo canal de tecnologia do YouTube Marcos Vinícius rapaz vocês estão demais hoje hein isso tudo era saudade do carequinha aqui rapaz porra sem palavras para agradecer vocês que estão andando mandando essas mensagens de apoio de carinho muito obrigado mesmo valeu cara o Andrezão dizendo que ganhou três aparelhos aqui na rifa do canal vou até botar na tela para vocês onde está aqui um Xiaomi Mi Note 10 One Play 7T Pro McLaren e um Xiaomi Mi 9T Pro esses só em um mês olha isso o cara também ganhou que tinha que ganhar tudo num mês só parabéns aí irmão e cadê Sildemar Santos como faço para comprar beleza vamos lá acabei de ler os comentários aqui na descrição da live seja por onde você estiver assistindo vão ter alguns links deixa eu abrir aqui um para eu poder ler junto com vocês espera aí deixa eu colocar aqui deixa eu tirar o som pronto você rolando um pouquinho para baixo aqui vai ter rifas dessa live são os sorteios que eu vou realizar os links das planilhas do Zenfone 8 e do Moto Edge 20 Pro e logo abaixo tem aqui participe das rifas ativas do canal esse link você clicando vai abrir de onde você o momento que você estiver assistindo clicando nele vai abrir todas as rifas ativas naquele exato momento tá o comentário que eu tenho que fazer sobre as rifas ali está tudo explicado tem as rifas ativas tem o passo a passo para participar que é tranquilo escolhe a rifa que você quer abre a planilha vê o número que está vazio faz ali desculpa tá gente já tosse aqui estou gripadaço mesmo escolhe o número que você quer anota no papel faz o pagamento manda o print do comprovante de pagamento para o e-mail rifasdorodrigo arroba gmail.com seu nome completo o número do whatsapp e o número que você quer que eu vou lá na planilha e preencho tá bom e quando eu for sortear a rifa eu mando o e-mail para todos os participantes avisando o dia e o horário para vocês poderem acompanhar também ao vivo o que que rolou aqui nessas duas rifas em especial a rifa do zenfone 8 estava andando até devagarinho mas andando pouco a pouco ali devagar mas indo ontem tinham 24 números disponíveis e a rifa do moto ed tinham 87 números de 200 tinham 87 disponíveis e tem um amigo que tá até aqui na live já deixou os comentários aí o renildo deixa eu beber água aqui rapidinho que ele tinha me dado já a dica já faz tempo falou Rodrigo faz a rifinha o que que é a rifinha é você rifar alguns números para a rifa principal e eu não vou ver vou fazer vou fazer e tal e não fazia nunca ontem eu resolvi fazer falei vamos ver se vai dar certo e peguei a do moto ed e fiz acho que foi no foi na sexta noite que eu fiz cara em menos de duas horas vendeu tudo botei lá 80 números abriu uma planilha separada com 200 cotas a 10 reais cada cota e eu ia sortear o primeiro vencedor ia levar 40 números para a rifa principal o segundo vencedor ia levar 20 números o terceiro 10 o quarto 7 e o quinto 3 e a galera caiu matando vendeu tudo muito rápido e aí eu fui lá fiz o sorteio ontem e já coloquei já preenchi os nomes e fechou a planilha aí eu fiz a mesma coisa do Zenfone 8 só que o Zenfone como o sorteio já estava marcado para hoje e tinham 24 números só quando eu abri a planilha para fazer essa rifinha o tempo que levou para fechar outras pessoas compraram também de forma individual a rifa direto então eu sortei que era o prometido o primeiro vencedor ia levar 15 números e o segundo 9 como na hora que eu fiz a live só tinham 8 números disponíveis na planilha aí a pessoa que venceu levou os 8 números e mais o saldo a diferença ali de saldo para usar em outras rifas e o segundo lugar que seriam 9 cotas multipliquei essas 9 pelo valor da cota da rifa principal e dei tudo de saldo para ele poder participar também de outras rifas aqui do canal tá então foi isso e estejam atentos nesse link de rifas ativas em qualquer vídeo aqui no YouTube no Facebook no Twitter no Instagram fixado lá no meu perfil nos grupos mando quase que sempre também toda semana eu mando lá o link de rifas ativas acessem sempre que eu vou estar sempre divulgando vou passar a fazer essas rifinhas para vocês que são como se fosse uma sub-rifa é uma rifa dentro da rifa é uma rifa para sortear números sortear cotas para a rifa principal essa do Moto Edge por exemplo o Crescivan que levou 40 números foi se eu não me engano ele pediu 5 números dessa rifa 5 ou 10 eu não lembro agora dessa rifinha ele ganhou 40 números 40 números que dava mais de 1.100 reais se a gente convertesse então assim é uma possibilidade nem todo mundo consegue colocar aí 20 25 23 28 29 às vezes tem rifa de 40 40 e poucos reais cada cota nem todo mundo consegue colocar um valor desse para participar de um sorteio concorrendo com outras 199 pessoas ainda continua sendo quando o aparelho é muito caro você colocar 40 reais continua sendo arriscar a sorte num aparelho que vale mais de 10 para a cota ser esse valor o aparelho vale próximo a isso 10 mil reais então assim muita gente já pode contar essa história já aconteceu várias vezes da pessoa comprar um número comprar dois às vezes gastou ali 20 30 reais em dois números e ganha um aparelho de 5 6 mil reais nem frete precisa pagar só paga ali os 15 reais dos correios que é o que os correios cobram quando entra no Brasil e só isso tá não me lembro qual foi a última vez que teve alguém que foi taxado recebendo aí smartphones das rifas que a gente faz aqui no canal então estejam sempre atentos vou passar a fazer essas rifinhas e aí de valores mais simbólicos de 5 6 7 reais pra vocês poderem comprar alguns números e quem sabe ganhar vários números pra rifa principal tá bom vamos lá vamos lá deixa eu compartilhar agora com vocês já falei muito cara eu tô bem gripado sem nenhuma que eu vou gravar amanhã tô tomando uns remedinho aqui vamos ver vamos ver deixa eu compartilhar com vocês minha tela aqui peraí tá aqui pronto esse é o documento de rifas ativas que eu falei que é atualizado online em tempo real pra vocês o que eu alterar aqui seja a hora que for vocês vão acompanhar essas mudanças também ele fica na nuvem sorteio próximo domingo que é esse que tá rolando agora dia 23 de janeiro Zenfone 8 a planilha Moto Edge 20 Pro a planilha link pra acompanhar as lives as três lives que eu tô fazendo agora né simultaneamente e aqui as rifas abertas ó esqueci até de tirar até vocês verem ó tô tirando aqui a rifa do Moto Edge pronto já tirei o link da planilha já tava aqui não precisava mais dele vocês tão vendo aí quem tá acessando o documento acabei de eliminar o que que a gente tem de rifas ativas agora Redmi Note 11 6 de arranco 128 na cor verde com a ROM Global instalada já no aparelho português Brasil e Play Store rodando tranquilo cotas a 14 reais esse aparelho tá aqui comigo o vídeo sai essa semana na quarta-feira junto com a live de lançamento das versões globais tá Redmi Note 11 Pro versão 8 com 128 na cor verde também versão global português Brasil versão global não desculpa ROM Global português Brasil e Play Store o que que é ROM Global é a versão chinesa esses aparelhos a versão global deles vai ser lançada agora na quarta-feira oficialmente então a gente comprou antes e já compramos com a ROM Global instalada pela loja pelo revendedor lá que enviou pra gente da China não foi do AliExpress é um contato que a gente tem lá enfim já mandou pra gente com a ROM instalada tá é diferente da versão global oficial que já vem instalado de fábrica e esses aqui que são a versão chinesa é instalado manualmente tá então temos aí Redmi Note 11 Pro 8 com 128 cotas a 18 reais e também Redmi Note 11 Pro Plus 8 com 128 na cor lilás esse já saiu vídeo no canal também com a ROM Global instalada português Brasil e Play Store cotas a 21 reais e temos esses dois monstrinhos aqui Xiaomi 12 versão 12 com 256 na cor azul somente por enquanto idioma inglês final de fevereiro início de março deve sair versão global deles tá do Xiaomi 12 e do Xiaomi 12 Pro se eu estiver com os aparelhos ainda eu posso tentar instalar se já tiver disponível a ROM já tento instalar a ROM com português Brasil Play Store tudo a Play Store já manda a Play Store é só baixar ali o APK instalar eu já mando agora o português Brasil não posso prometer tá mas se já tiver saído a hora que eu fizer os sorteios eu tento instalar pra vocês pro vencedor então temos aí Xiaomi 12 versão 12 com 256 azul cotas a 30 reais e o Xiaomi 12 Pro também 12 com 256 idioma inglês apenas esse daqui eu esqueci de colocar aqui a cor dele é o verde deixa eu verde é vegano se eu não me engano é vou botar aqui depois se for o caso eu ajeito ó é verde vegano tá cotas a 32 reais ok essas são as rifas que a gente tem ativas nesse momento e aqui tem o passo a passo pra vocês participarem beleza agora vamos ao que interessa que são os sorteios que vocês estão aguardando aí ansiosamente vamos abrir a planilha aqui do Moto Edge 20 Pro 12 com 256 global na cor azul planilha toda completa como eu disse até ontem a gente tinha até até sexta-feira à noite tínhamos 87 números disponíveis seguindo a dica aí agradecendo também em especial ao Renildo Basquiat que me indicou aí fazer a rifinha fizemos a rifinha a rifinha voou e vendeu tudo tá planilha fechada aqui então vamos abrir o sorteador .com.br onde eu realizo os sorteios aqui sempre deixa eu ativar quando eu clicar aqui em sortear vai abrir uma contagem regressiva de 5 segundos e já teremos o vencedor ou a vencedora do Moto Edge 20 Pro depois eu sorteio duas cotas gratuitas no caso aqui vão para o Xiaomi 12 ok vou dar duas cotas gratuitas para o Xiaomi 12 beleza e a mesma coisa vai ser do Zenfone 8 depois vai ser o sorteio do Zenfone 8 e duas cotas para o Xiaomi 12 tá bom deixa eu ver vamos ver vamos ver deixa eu ver os comentários comentários aqui calma aí que agora é muito comentário aqui peraí nossa é muito comentário aqui Wellington boa noite o Cass pedindo aqui indicação de aparelho até 4 mil reais OPPO Find X3 Pro o OnePlus 9 Pro o OPPO se for versão global vai nele cara muito bom o OnePlus 9 Pro também aparelhasse Claudinei Souza Henrique 220 vai ser nessa live o sorteio do Xiaomi Note 11 Pro não cara não vamos ver se eu faço semana que vem tá fica atento aí Edson Macedo boa noite bem vindo aí cara tá na área Admilson Souza vai fundo aí Rodrigão sempre juntos aqui do nosso querido Paraná isso aí tamo junto Paulo Alencar boa noite Rodrigo troquei o P40 Pro o da Rifa que ele ganhou aqui na Rifa pelo S21 Ultra e tá gostando mas em noturno um pouco ou pouca luz prefiro o Mate 40 Pro ou o P40 Pro Plus é o PP que ele botou o Pro Plus sem dúvidas cara o Huawei pra fotos noturnas não tem igual não tem igual será que eu levo um celular hoje tô precisando Paulo Alencar boa sorte cara tá participando aí boa sorte Carlos Augusto aqui está tanto Sesc na praia vários eventos até show aqui está tento acho que tá tendo né Sesc na praia cara parada já voltando ao normal o Roa79 acho que é isso boa noite Juliana Scherer boa noite desculpe aí boa noite a todos também dando boa sorte a todos valeu Juliana obrigado Marcos Luciano Cunha obrigado cara tamo cuidando aí se Deus quiser vai dar tudo certo Benedito boa noite boa sorte a todos um abração aí Benedito tamo junto cara cadê salve salve do Cronos é isso acho que é isso do Cronos esse óculos aqui não me ajuda muito não Edivaldo Cardoso chegou cara vou fazer o sorteio agora hein o Tarcísio dizendo que quer um dos dois o Edivaldo dizendo que quer levar esse boa noite boa noite boa noite bom vamos lá vou sortear hein galera vou sortear boa sorte aí aos participantes vou clicar aqui vai abrir a contagem regressiva pro MotoEdge 20 Pro muito obrigado aos que participaram da rifa principal da rifinha e boa sorte galera agora vai hein dois três e foi e agora hein vou até beber uma água aqui número 44 já temos aí o primeiro vencedor ou vencedora da noite vamos dar uma olhada aqui na planilha número 44 vai pra Portugal MotoEdge vai pra Portugal Sérgio Paz olha aí cara ainda falei de você no início da live meu querido meus parabéns parabéns sempre muito bom ter você por aqui participando sempre falei aqui isso agora na live participando sempre ajudando sempre e tá aí o resultado cara levou o MotoEdge 20 Pro 12 giga com 256 na cor azul parabéns 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 Sérgio que é de Portugal ó esse aparelho tá com o Clênio cara o Clênio tá em Portugal por causa a gente pode até combinar uma entrega pessoal aí quem sabe eu dou um pulo aí também acho que vai ser de Lisboa acho não sei mas se não for muito ruim se quiser marcar a gente marca lá na próxima até da casa do Clênio no Porto o Porto é perto perto fica duas horas e meia daqui de casa eu vou até o Porto a gente marca com o Clênio lá também a gente faz essa entrega junto aí e fica top depois a gente conversa vamos ver se a gente marca isso vamos lá vou tirar essa animação aqui vão ser dois números agora entre 1 e 200 que são duas cotas gratuitas pro Xiaomi 12 beleza? boa sorte a todos aí dois, três e foi número 51 números 51 e 160 Elias Barbosa Gonçalves parabéns e número 160 Crescivan marcando presença aí como sempre não poderia passar em branco cotas gratuitas pro Xiaomi 12 ok? então já temos aí o primeiro vencedor da noite Sérgio Paz número 44 levou o Moto Edge 20 Pro 12 de RAM com 256 na cor azul versão global e agora vamos aqui pra planilha do Zenfone 8 planilha também toda completa fechadinha galera caiu matando ontem especialmente na hora que eu abri a rifinha pessoal deu a louca de comprar não entendi muito bem mas enfim tá aí já fechada a planilha muito obrigado a todos que participaram e boa sorte também cara todos que participaram aparelhaço inclusive na versão 16 gigas de memória RAM com 256 de armazenamento é a versão mais top que existe no mercado pra esse smartphone Zenfone 8 versão global na cor prata ok? vamos sortear aqui um número entre 1 e 200 marcar aqui a contagem regressiva e no 5 já teremos aí um novo proprietário ou proprietária pro Zenfone 8 boa sorte de coração a cada um de vocês muito obrigado e vamos lá no 3 hein 1 2 3 e vai focar no meu dedo? focou né? focou agora vai cliquei aqui mais 5 segundos aí hein vamos lá 3 2 1 e tchan nã 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 63 ii rapaz vamos lá 63 63 63 63 63 Romulo Sonheiro não poderia deixar de falar o nome dele aqui também cara parabéns aí Romulo pra quem ainda não conhece Romulo Sonheiro o mito a lenda o nome é ser batido o cara que mais ganhou rifas aqui do canal mas mais importantíssimo ressaltar é o cara que mais participa também não só em quantidade de rifas como em quantidade de números é o cara que mais compra números de rifas aqui do canal Romulo parabéns irmão é teu levou aí o zenfone 8 inclusive o moto ed tava aqui cara o serjão levou mas olha o cresivan ele tava com 40 44 números o cresivan tinha ó 44 números e levou o serjão mas ó tá aqui Romulo Sonheiro o paulo sérgio na trave cara o frank também olha o frank cara quanto tempo hein frank e aqui ó o romulo cercado de dois paulos Paulo Sérgio e Paulo Alencar caramba hoje as ligações vão ficar em casa né vou ligar pro Sérgio e vou ligar pro Romulo olha isso mas tá aqui ó o Romulo tava aqui também e assim o engraçado também que o Romulo ele compra e ele manda pra mim o comprovante fala assim escolhe pra mim 10 números escolhe pra mim 20 números e eu vou marcando aleatório entendeu não tem número certo por exemplo como o Crescivão o Crescivão compra sempre aqueles mesmos números dele ali o Crescivão já ganhou várias vezes também mas ele compra sempre os mesmos números né quem troca também de número é o Sérgio sempre troca de número mas o Romulo ele fala escolhe aleatório aí pra mim que se eu escolher tá tudo certo eu vou vou largando na planilha olha outro aqui português também João Menino abração mas enfim Romulo Zenfone 8 é teu parabéns aí muito obrigado o último smartphone que você ganhou acho que foi o Sony né acho que foi o Sony vou te ligar daqui a pouco a gente vai ver isso aí vamos sortear duas cotas aqui pro Xiaomi 12 boa sorte a todos aí foi número 31 e 122 31 Romulo Sonheiro 31 e 122 ai cara vou até tirar o óculos aqui não dá não Romulo Sonheiro Romulo Sonheiro e Romulo Sonheiro cara eu vou fazer o seguinte eu vou sortear mais um número não dá certo isso não vou dar mais uma cota aqui não é possível vou dar mais um número aqui pro aqui ó ele tá falando aqui ó a do Zenfone eu tinha 22 cotas olha isso 22 cotas vou sortear mais um número aqui cara alguém diferente tem que ganhar isso também vamos lá cota gratuita pro Zenfone 8 hein essa é por minha conta foi um 7 e 8 vamos ver aqui João menino pronto menos mal menos mal parabéns aí pro João pronto cara mas que coisa hein mas também é isso que ele escreveu aqui né ele comprou 22 cotas aí também as chances dele né eram bem bem altas né bem grandes mas vamos lá é ó já tem proposta aí quero comprar o Pixel olha aí ó o Vital fazendo proposta aí Romulo ah mas ele não ganhou o Pixel não cara foi o Sony quem ganhou o Pixel foi o Marcos Marcos Luciano Cui mas ele tá usando e falou que amou o aparelho aí ó aí é sacanagem gente pode trocar as duas então a gente faz o seguinte Romulo ó eu vou tu dá uma e eu dou a outra tá essa aqui um 7 e 8 que saiu vou deixar aqui pro João Menino esse é por minha conta e aí eu vou sortear mais um aqui tá não sendo o seu nome aí você pega uma cota gratuita e essa outra a gente dá pra outra pessoa beleza vamos lá boa sorte a todos aí foi 1-8-8 Sérgio Paz olha não adianta a gente querer lutar contra não cara o negócio hoje tá esquisito mesmo mas ô Romulo eu vou tirar aqui o 31 então ai gente eu morro de que era cota gratuita pronto tivemos aí 3 cotas gratuitas então é isso uma do 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 Romulo uma do João Menino e uma do Sérgio Paz é isso é isso e o Romulo levou aí o Zenfone 8 caramba cara que coisa hein que coisa vamos aqui ó eu era 179 Aldeia Evangelista ô Romulo calma aí que eu vou te ligar Romulo o Aldeia participa sempre também cara participa sempre o Alcricivan aqui vou ter que colocar no Romulo pra voltar a ganhar vou ter que colar no Romulo colocar vou ter que colar pois é não mas ainda adianta quem tá ganhando é ele né cara tu vai colar nele não vai adiantar muito não mas olha saiu aqui pro pro Sérgio e o Zenfone pro Romulo ai gente vamos lá deixa eu botar meu álcool de volta que a minha cara tá destruída e vamos ligar pros caras aqui vamos lá nossa vamos chamar os caras aqui chamadas Sérgio olha o Sérgio eu não vi comentários dele e ele falou comigo aqui por e-mail um pouquinho antes de começar a live será que ele não tava assistindo? tô ligando pra ele aqui Sérgio Sérgio Paes vou botar ele aqui ele já conhece essa tela ele já sabe que quando eu tô ligando ó o homem aí ele já sabe ele já sabe quando eu tô ligando já vem notícia boa e aí Sérgio tudo bem cara? é mesmo é mesmo é pá muito bom você tava acompanhando a live ou não? tudo mais ou menos tudo mais ou menos acusei positivo ontem mas é pá e hoje acusei positivo outra vez no Moto no Moto Edge caramba caramba testou positivo vou dar uma semaninha em casa pra descansar é aqui na cidade tá a galera também eu tenho feito teste também tô negativo matou matou gripado mas é por causa da terceira dose tomei na sexta-feira bom eu tive tive uns ligeiros sintomas de gripe mas hoje já tô bem mas pronto vou estar uma semana em casa isso tá legal né tá bem o importante é isso tô bem tô bem sem sintomas pronto maravilha cara se Deus quiser vai dar tudo certo aí você tava acompanhando a live não que eu falei da gente marcar então vamos ver isso aí caspera passar então essa semana aí de folga tua é pá eu adorava eu adorava não me importava de ir lá ter com vocês você é do eu sou da Amadora eu sou da Amadora ainda há uns quilometrezinhos mas Amadora não conheço não conheço é Lisboa é um é junto a Lisboa é junto a Lisboa então a gente marca não é problema isso não é problema pronto a gente marca no meio do caminho isso aí eu vou falar com o Kleine a gente dá um passeio também isso não é problema não tudo bem a gente é questão de combinar tá bom então cara é isso me confirma depois de novo então ah não me confirma o endereço a gente vai ver se marca então vou falar pro Kleine guardar o aparelho e deixar separado lá e a gente vai combinando isso vamos ver se a gente faz essa entrega pessoal em mãos então ok 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 fechado? tá bem família tá tudo bem cara tirando isso aí família tá tudo certo? sim sim tá tudo tá tudo os dois pais estão tão bem tá tudo bem tudo bem só eu e eu também tô bem pronto não você tá óbvio tá falando aqui tá tudo certo é isso uma ótima semana pra você cara brigadão aí mais uma vez e tamo junto vamos nos falando aqui tá bom? muito obrigado muito obrigado fica com Deus cara abraço igualmente ótima semana aí obrigado cara valeu abraço grande amigo Serjão cara grande amigo agora vamos ligar aqui pro Rômulo Rômulo Soeiro Rômulo Soeiro isso é um ritual que eu sempre faço aqui tá gente de ligar pro vencedor pra verificar né que o negócio é real mas assim ligar pros caras que ganham sempre aqui já fica um negócio até meio meio chato e meio esquisito né mas ó Rômulo Soeiro ó o homem aí esperar ele entender aqui e aí meu querido como é que eu vou como é que eu vou explicar isso cara como é que eu expliquei isso rapaz não tem como Rodrigo tinha um comentarista aí que falava o que que eu vou dizer lá em casa acho que era o Luciano do Vale não era? o que que eu vou dizer lá em casa eu não me lembro quem era o que que eu vou dizer pra turma aí cara nos comentários me bombando muito bom cara parabéns aí levou o Zenfone 8 e as cotas aí também mas enfim levou uma cota né no final deu uma ele ficou com uma é a namorando desse Zenfone Rodrigo desde que eu vi na mão do Clem eu digo cara esse telefone é top aparelho é top e ele é compacto ele é pequenininho fácil de guardar no bolso transportar e máquina processador top câmera top muito bom aparelho isso cara muito obrigado sabe que a vez quando eu participo eu participo também por gratidão por tudo que eu já ganhei eu sei disso eu sei disso pra ajudar a gente aí eu sei disso cara e eu que tenho que te agradecer sempre você dá uma força monstro eu falei aqui na live é o cara que mais participa em quantidade de rifas e de cotas e tá em todas cara sempre chegando junto só tem a agradecer aí você eu pensei que não ia ser que pare com o Crescivan quando eu vi o tanto de cotas dele eu digo 40 mas o não mas o Crescivan foi no no MotoEdge foi no MotoEdge ele tinha só duas ele tinha 44 números lá é mas é isso cara você aqui com a metade e com 22 levou tudo cota grátis levou o aparelho levou tudo começou em 2022 bacana olha aí tá vendo confirma depois aí pra mim de novo o endereço e essa semana já segue pra você aí o aparelho tá certo tá bom obrigado mais uma vez uma ótima semana se cuida tá tudo bem de saúde com a família tá tudo certo graças a Deus também já tomei as três doses a da gripe isso maravilha maravilha tamo junto cara uma excelente semana fica com Deus aí e obrigado por participar e continuar participando valeu irmão grande abraço fica com Deus cara abração aí obrigado tá aí então cara vocês viram o homem aí né o cara já ganhou acho que foram oito acho que ele já levou oito smartphones aqui nas rifas do canal não foi nenhum nem dois não foram oito agora vou ser sincero pra vocês eu não sei quantas rifas eu já fiz aqui no canal no total é até uma coisa curiosa eu não tenho ideia não sei quantas rifas já foram mas cara pro cara ganhar oito eu não sei acho que mais de duzentas rifas já foram feitas eu acho eu vou tentar levantar isso esse número atualizado quantas rifas já foram feitas e enfim ele com certeza foi o maior vencedor mas já fiz bastante coisa já cara deixa eu ver aqui os comentários de vocês cadê ah então aqui tava fixado aí no comentário do Crescivan esqueci de tirar esse aqui com certeza tá mandando um abraço lá da Rússia um abraço pra você uma excelente semana aí também tamo junto não sei nem se é russo é russo isso? acho que é vamos ver aqui o Marcos o Marcão dono do Pixel 6 dando parabéns aí pro Rômulo Serjão também dando parabéns aos vencedores ao Aldeira aí parabéns sortudos Crescivan também isso que é o bacana né cara a galera reconhecendo aqui dando os parabéns ao Vitor também eu comprei as cotas perto do Rômulo porque sei que ele ia ganhar alguma coisa eu bati na trave uma conta gratuita ai cara o Rômulo é sinistro na parada é o Carlos dando os parabéns também conexão ID Rafael Garcês quero participar link aqui na descrição cara já expliquei isso durante a live também é tranquilo tá o Glass também dizendo bateu raspando na cota gratuita olha os ingratos aí grande Rômulo grande Rômulo grande Guto e Pedrão boa noite cara ó não vou garantir pra vocês estão vendo como é que eu tô baleado aqui mas já vi que vocês vão fazer live amanhã falando aí do Dimensity 9000 queria participar dessa live não garanto não sei como é que eu vou estar mas mandem o link vai ser aí um prazerzaço como sempre tá com vocês lógico se puder também tá um abração pra vocês aí nesse riozão de janeiro fiquei com Deus aí cara pra quem não conhece ainda se inscrevam lá no canal deles ingratos podcast é um ingrato é um ingrato é um podcast é um ingrato é um podcast diferenciado onde a gente brinca bastante a gente satiriza bastante sobre as notícias os lançamentos as novidades sempre com muita um clima muito bom muito gostoso muita brincadeira é uma galera que eu gosto demais tá se inscrevam lá sigam os caras ajudem lá também a crescer olha o Anderson na areia dando os parabéns tá chegando tua vez de novo né cara tá girando a roda aí ó Zenfone 6 ótimo aparelho o Tarcís bateu na trave do MotoEd vai ser uma briga agora todo mundo vai querer ficar perto do Romulo e do Crescivã valeu Pedrão manda sim cara manda sim ai cara o Matheus chegou agora do trabalho então Matheus hoje saiu pro MotoEd pro Serjão de Portugal e usei fone pro Romulo e eu com essa gripe aqui cara que não é covid fiz teste já ontem é hoje não fiz porque não tinha farmácia amanhã vou fazer de novo mas tá tudo negativo acho que é por conta da terceira dose que eu tomei na sexta-feira me derrubou mas vamos lá Juliana vai ganhar na próxima é isso aí cara não desistam não desistam parabéns aos vencedores Romulo Sortudo Rodrigo faz outras rifinhas pra que facilite pra todo mundo participar com valor mais acessível com certeza vou fazer e obrigado aí pela dica pela sugestão e cara obrigado também a todos que participaram vamos já caramba 48 quase 50 minutos de live vamos encerrando aqui pra mim já vai dar meia-noite molecada já na cama e eu preciso ir descansar um pouco também obrigado a todos parabéns aos vencedores uma ótima semana fiquem com Deus que Deus abençoe proteja derrame muitas bênçãos na vida de todos vocês se cuidem se protejam se eu puder dar a dica vacinem-se tomei a terceira dose agora já da Moderna primeira, segunda, terceira dose da mesma vacina mas se não tiver da mesma toma da outra não tem problema nenhum vacinem-se tá cara e se protejam se cuidem e tamo junto uma ótima semana pra todos se liguem que eu falei no início da live acompanhem o link de rifas vai rolar rifinhas aí sempre pra vocês essa semana vai ter Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Redmi Note 11 Redmi Note 11 Pro e a live na quarta-feira se eu não me engano 9 horas da manhã horário de Brasília do lançamento também global das versões globais do Redmi Note 11 e 11 Pro rifas aí na descrição do vídeo e tamo junto fiquem com Deus aí um abraço e até se Deus quiser uma próxima live na semana não na semana que vem no domingo que vem talvez provavelmente mas a nossa próxima live já tá marcada quarta-feira agora 9 horas da manhã horário de Brasília tá bom um abraço a todos aí valeu e aí Obrigado.